Música Vocês são meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo Geeks Galera no vídeo de hoje eu estou aqui de volta no Minecraft E mano o negócio é o seguinte família olha Estou aqui hoje no mapa das experiências, saudades das experiências Eu tava família e fala real pra vocês Eu acho que o Gui vai tentar se vingar de mim hoje Mas tudo bem faz parte da vida família Bom se ele tentar fazer alguma coisa eu sei lá eu vejo que não sei de nada Mas galera se você gosta dos experimentos gosta de ver a gente se transformando já sabe Deixa aqui embaixo seu joinha se inscreve no canal E mano os negócios são o seguinte estamos quase chegando a 150 mil inscritos Então mano se inscreve no canal se inscreve manda pros amigos Fala assim mano olha já viu esse canal aqui o tal de Akira o Akira laranjinha E manda lá galera manda lá e comenta também nesse vídeo qual é o melhor animatronic Que The Five Nights at Freddy's 4 pra mim é o Nightmare Fredbear E o seu comenta aí embaixo e vamos nessa Pessoal estou chegando aqui na famosa pizzaria do Freddy O que que raiz é que negócio A mano vaca velho A vaca mundo velho Opa e aí Akirao bom E aí Gui e aí mano Jack e aí visãozinho Sabe qual que é o arco inimigo do demolidor Qual que é a opção Nossa que manca E aí mano Jack tá fazendo o que aí mano Ah eu tô fazendo os agendamentos Você sabe qual que é o herói que é tipo bola de basquete mano já que você tem o visão aqui ó Hum não É o Kui Kano Meu Deus Ô Jack Não tem um, sei lá, uma programação que faz com que o Akira pare de fazer essas piadas horríveis? Olha... Mas quem... Mas quem que é horrível? Ah... Mas não é horrível, se você quer rir, velho... Não, não... Eu cheguei pro Gui e falei, roi, velho... Roi, velho... Ah, meu Deus... Meu Deus... Ô, Gui! Oi! Comprei um carro, careca, qual que é o nome dele? Vindível! É isso, velho, é isso, velho... Ok, tá, tá... Que porcaria que tá acontecendo aqui? Tem uma vaca dourada? Mano, vaca? Mano, vaca, é... O novo ritmo da... Isso aqui é a vaca mundi? É a vaca mundi. Você aperta no país que você quer e você viaja diretamente pra lá. É a vaca mundi lá, checa. Tá desligada. É o quê? Tá desligada. É a vaca mundi lá, checa? Hã? Como é que é? É a vaca mundi lá, checa. É a vaca mundi lá, checa. Ah, não... Nossa, nossa... Nossa senhora, Jack. Você me quebrou, né, cara? Bom, tá, Mano, e o que é esse pintinho voador aqui? Ai, meu patinho que eu tomo banho. Aquele patinho que eu coloco na banheira? É, aí, o Jack fez até o barulho dele. Então, eu transformei ele em gigante. Tá, por que você me chamou aqui hoje, Gui? Porque hoje eu tenho uma surpresinha pra você, Akira. Uma surpresinha pra mim, cara? Sim, sim, sim. Vai falar que você não quer ganhar dinheiro hoje. Eu quero ganhar dinheiro, muito dinheiro. Oi, cadê? Oi, que dinheiro aqui? Ah, hoje eu tô com um esquema novo aqui, Akira. Tô com... De vez em ser Iron... Iron não, Gold Inglis. Eu tô com blocos de ouro. Nossa, cara! Então você tá multimilionário, é isso? Eu tô. Tudo isso aqui é dinheiro da Manu Vaca. Manu Carl. Entendi, 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 entendi. Você tá jogando aqui no chão, Akira. Que isso? É, porque eu não preciso agora. Ah, saquei, saquei, saquei. Mas eu queria pedir um favor também. Qual? Então, como o Jack tá ocupado e eu tô com muita dor na perna, você pode verificar a máquina pra mim? Posso, mano? O que você quer, velho? Eu quero que você chegue aqui e dê uma olhada aqui se tá tudo lindinho, sabe? Aham, ali? É, olha lá. Aqui. É, aí mesmo. Aham! Perdeu. Simplesmente isso? Vai pra lá. O que que é isso? Ô, Jack. Calma. Não, não. Vamos falar a real pra ele, Akira. É o seguinte. O que? A gente fez alteração na máquina e a gente queria que você fosse o honrado dessa vez. Tá bom, vai. Tô lá, eu não tô muito preocupado com isso, vai. Você vai transformar no visão. No visão? É, no visão. Que visão, velho? O que que é isso? Já foi... Ah! Mano, eu não consigo nem fechar o louco, velho. Ih, rapaz. Ô, Jack. O que que tá acontecendo? Ele tá acontecendo o quê aqui? Eu tô com você, mano. Ele parece que tá engasgado. Fica aqui, filho. Fica aqui. Eu não consigo nem falar direito, velho. O que que vai acontecer, cara? Parece meu vizinho, bravo. Onde vinha, seu... Seu... O... O... Ai, 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 para pra ter mim. O que que tá falando, Jack? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E aí, alô? Que rara é esse, é o vizinho? É, o vizinho. Oi, Jack. Eu acho que tem que comprar um aparelho... Que tal de vizinho dele, cara? Né? Você tá entendendo ele? O quê? Você tá entendendo o que ele fala? Claro, eu já usei aparelho. Ai, rara, xa. Eu acho que eu tenho que entrar na... Só de... Mandibulete. Tá aqui agora. Agora eu consigo falar direito, mas o que aconteceu com o meu braço? Ai, ferrou. Ai, eu virei totalmente, Vantime Foxy. Ah, não, volta aqui. Volta aqui, senão eu vou matar suas galinhas. Ele é não, vaca. Não, minhas vacas. Tá. Eu achei que a máquina era pra me transformar num herói muito épico. Agora você me transformou num Vantime Foxy, amigo. Ai, que indigno, é muito épico. Ele é muito épico, né, Jack? Ele é protagonista do FNAF. Protagonista do FNAF. Por que eu fiz isso? O quê? O quê? Ah, não. Ele ativou o modo de imitação. Ah, não. Ele ativou o modo de imitação. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim. Jack. O quê? Tá imitando. Ah, Jack, a gente tem que fazer ele voltar pra máquina de novo. É, a gente tem que fazer ele voltar pra máquina. Vai. Vai. Ai, para de bater em mim. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Não encosta, seus fedidos. Não encosta. Eu vou sozinho, não precisa da sua ajuda. Cara, que dia é hoje? Ah, hoje é domingo, né? Então, é só... Aqui, né? Aqui. Oi. Que novo, cara? Ai, que errado, cara. Vocês não vão ver a minha vida, cara, não, mano. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Inherno. 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 É verão ainda. Ah, se lascar. Ah, se lascar. O que é isso aqui? Eu vi que foi um inherno ainda. É, isso aí tem de... Oh, oh, oh. O que você tem que ter? Fica quieto. Café? Ah, ele gosta de café. Ah, eu ia errar. Fica lá. Ah, eu ia errar. Ah, eu ia errar. Ah, eu ia errar. É, eu ia errar minha janta. O que é que tem que fazer? É o janta. O que é que tem sua janta? Ai. Eu tenho que ir ficar articulando com a língua. Ah, eu ia errar. Ah, eu ia errar. Ah, eu ia errar. Ricardo lambendo a língua? Que é isso? Ricardo lambendo... Fala louca. Fala que nem gente aqui, né? Que nem gente. Olha, ele soube falar pelo menos. Dá para entender uma coisa que ele diz. Que nem gente. Olha, que nem gente. Que nem gente. Ainda não é a definição, porque é uma máquina mó boa. Eu tenho entendo, eu ando gui. O que? Você está pensando em passar o gui? Vai lá então. A gente deixa lá. Eu estou entendo, eu ando gui. O que? Ah, que fechado. Ah, acabou a graça. Vamos embora, Jack. Ah, seu maldito. Estava imitando a sua irmã. Oh, louco. Quem é isso? Quem é isso? Eu já liguei o garajinho. Eu tinha entendido que você tinha comprado um Super Nintendo Wii. Não, eu comprei um Switch recentemente. Tá, chega. Não vou mais ter essa máquina. Vou ficar roubando aqui o PC do Jack para gravar vídeo. Sai do meu PC. Sai do meu PC. Não. Sai do meu PC. Pega o Visão. Peguei. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. O Visão está salvo. O Visão está salvo. Visão, Visão. Mostre o caminho para nós. Pega o Visão, Akira. Você é bobo ou é o quê? O quê? É mesmo. O notebook ainda está lá. Pega o Akira. Pega o Akira. Bate no Akira. Tá, eu só quero que vocês me expliquem. Por que você tentou me transformar de novo? Achei que a sensação já tinha acabado. Ah, eu me vinguei, Akira. Porque vocês sabem que você me transformou no Mountain Freddy. Não era um Mountain Freddy normal. Era um Mountain Freddy. Então corre, Felipe. Que a próxima vez eu sei você, velho. Seu maldito. Ô, ô, ô. Para os dois aí. Se não, eu vou transformar os dois animatron aqui, viu? Ah, não. O Gui vai ver. Pera aí. Ah, eu vou ver. Volta aqui, Gui. O quê? Cadê ele? Ele está do... Volta aqui agora. Droga, estou travando. Ok. Galera, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Se você sabe, deixa eu gostar. Se você gostar, deixa eu gostar. E aí, a gente se vê na rocha. Valeu e... Ui! E aí, a gente se vê na rocha.